O Imposto do Bem do ano passado, 2023, superou a expectativa. Muita gente destinou parte do imposto a pagar para o Concriama. Esse ano não deve ser diferente. Sobre esse assunto, eu conversei com o Enio Lang, secretário de Desenvolvimento Social e Cidadania de Matão, e também com a Fabiana Scarduelli, presidente do Concriama. No mês de março de todos os anos, a Receita Federal já lança a questão do imposto de renda. Então, todo ano, nós enquanto governo, enquanto município, a gente lança a campanha do Imposto do Bem. Como a gente já fez no ano passado, a gente vai repetir agora esse ano, até antecipando um pouquinho, para a gente trazer as informações para todos os contribuintes que são obrigados a entregar a sua declaração. Então, agora, mês de março, a partir do dia 15, no site da Receita já vai estar disponível a questão do aplicativo, enfim, o site liberado, e até o dia 31 de maio. Então, a gente tem aí um tempo grande que os contribuintes, no ato da declaração, podem fazer essa destinação. De 3%, são dois fundos por lei, como eu estava dizendo para você, o fundo da criança e do adolescente, vinculado ao Concriama, no caso de Matão, e o fundo da pessoa idosa, ligado ao Conselho Municipal da Pessoa Idosa. Então, a cada conselho, o contribuinte que fizer a sua declaração, lembrando sempre a completa, nunca simplificada, porque essa destinação vai ser direcionada do imposto sempre a pagar. Então, quando você fizer a sua declaração e gerar imposto a pagar, você pode direcionar 3%, até 3% para cada fundo. Então, no ato da declaração, você já escolhe lá o CNPJ do fundo e gera uma DARF, que aí o contribuinte paga essa DARF em separado, como ele vai pagar as parcelas, enfim, o imposto dele a pagar. Então, é sempre dessa forma que é feita essa destinação. Bem, a expectativa é muito grande, né? Como foi o último ano, por exemplo, em arrecadações? Foi dentro da expectativa? Como foi essa arrecadação? Isso, né? A gente, até esse ano, né? Eu solicitei para a gente fazer a campanha já prévia, né? Antes até de lançamento, é do dia 15, né? Já para começar a conscientizar a população, né? Então, a gente espera, né? O ano passado, eu particularmente, foi muito favorável à arrecadação, né? Por a gente ter feito aí um pouco mais já no andamento da entrega da declaração, né? Mas a gente teve números positivos. Então, esse ano, já pensando nisso, e também com a conscientização da população, né? Cada conselho, depois, esse dinheiro é totalmente direcionado lá dentro para projetos, as deliberações de conselho, enfim, todas as reuniões que já acontecem, né? E são aplicados aí na cidade, nos mais variados projetos. Então, a gente espera, né? Essa conscientização da população, que a gente sabe que é um dinheiro que vai ser pago, né? Para o governo federal, para a Receita Federal. Então, por que não, né? Uma porcentagem ficar já no município, né? Que ele já vai ser usado, depois, é óbvio que tem toda uma apuração, né? A Receita faz a apuração e devolve para o município, alguns meses depois do encerramento. Mas esse dinheiro já fica no município. Então, é extremamente importante, né? Eu tenho números aqui de 2023, que eu acho que é interessante, até por uma prestação de contas, né? O ano passado, a gente teve um universo aí de Matão de mais de 23 mil declarações entregues, né? Desse universo, a gente tem aí entre completa e simplificada, né? Como eu disse no início, sempre a declaração completa. Então, mais de 5.400 declarações completas dentro do município de Matão, né? Que gerou aí duas arrecadações, para o fundo da criança e para o fundo do idoso, né? O fundo da criança, nós tivemos aí um pouco mais de 37.500 reais, né? Depositado. E o fundo do idoso, um pouquinho mais de 55 mil reais, né? Então, a gente teve no final aí um montante de 93.215,99 reais para esses dois fundos. Então, particularmente, eu achei uma excelente arrecadação para o município. A gente pode avançar nisso? Claro que sim. Esse dinheiro que entra no fundo, ele é destinado para as entidades e projetos, que trabalham com projetos, que atendem nossas crianças e adolescentes do município. Agora, é muito importante, né? Esse investimento na criança, porque isso é mais um investimento, né? Na criança e no adolescente. O Aero passou, a arrecadação foi muito boa, né? Mais de 37.500 reais o ano passado. E todo esse dinheiro é voltado para a criança e para o adolescente. Sim, exato. Então, todo contribuinte que tem interesse no cuidado de crianças e adolescentes, ele pode estar fazendo essa destinação para que, de fato, entre no Conselho e seja distribuído para essas entidades e também políticas públicas. O Conselho, ele é paritário, ele é formado pelo Poder Público e pela sociedade civil. Então, além das entidades, a gente também pode trabalhar em campanhas. Realmente, é um dinheiro do bem, né? É uma grande vantagem para crianças e adolescentes do nosso município. Então, o nosso objetivo aqui é que a gente consiga compartilhar essa informação, né? Não custa nada, não tem nenhum valor adicional, né? É realmente uma destinação e faz toda a diferença na vida das nossas crianças e adolescentes aqui de Matão. Não custa nada, não custa nada, né?